Que noite, senhoras e senhores, que noite, que noite. 3 para o Flamengo, 0 para o Palmeiras, no jogo mais aguardado desse meio de semana, pelo menos até aqui, né? Um jogo que colocou frente a frente dois times que ainda pensam na conquista do título, do título brasileiro em 2023. E deu o Flamengo, e como deu, né? Que vitória. 3 a 0 pra cima de um time que parecia bastante confiante, bastante focado e apresentando talvez o melhor futebol entre aqueles que se propõem a lutar pelo título. Hoje não deu para o Palmeiras e deu muito para o Flamengo 3 a 0. Pedro Ivo, bem-vindo. Tudo bem, Paulo? Abraço a você, Carl, Sarjan, Birner, o fã de esporte com a gente. Eu talvez possa ser traído aqui pela memória, mas em termos de 90 minutos, uma partida segura e sólida, das melhores, se não a melhor apresentação do Flamengo no ano. Porque quando a gente para para pensar trabalho do Vitor, trabalho de Sampaoli, a gente tem recortes, a gente tem momentos, 45, 60 minutos, sabe? Situações de jogo em que o Flamengo apresentou um futebol que a gente espera que apresente durante toda a partida. E hoje eu vi um Flamengo que soube equilibrar as ações quando o Palmeiras parecia ser melhor ali no início do jogo. Um Flamengo que soube confundir a marcação, desencaixar totalmente o que o Abel pensava para ser muito superior e fazer 2 a 0 no primeiro tempo. Se aproveitar, é claro, da expulsão do Gustavo Gomes, que acho que a gente vai falar bastante aqui. E com uma jogada característica, a gente tem roubada de Pulgar, Arrascaeta, passa no Mateuzinho, volta, Ayrton Lucas, Gerson, o Pedro se apresentando, faz um 3 a 0 e domina, não sofre, não sofre contra o Palmeiras que envia a evolução. Não é o Palmeiras abatido, fora do campeonato, mais frágil. Talvez o melhor momento do time do Abel depois daquela eliminação para o Boca na Libertadores, que foi um baque ali. Então esse Palmeiras Flamengo, com dúvidas do que seria esse início do trabalho do Tite, se tinha fôlego para chegar, a gente comentava que sempre que o Flamengo era chamado a se apresentar ao campeonato, parecia que ele dava uma rateada, ele faz uma partida muito sólida. Isso acho que é uma boa notícia para o torcedor como um todo e boas notícias como o Pedro, mais um jogo sem levar gols, uma partida primorosa do Pulgar, o Gerson voltando muito bem ali e troca, inverte com o Pulgar, confunde a zaga. São muitas boas notícias e no momento que começa a mostrar quem é que vai ter garrafa vazia para vender. Então o torcedor tem que sair muito feliz de Maracanã no jogo de hoje. Esse lance aí a gente vai debater bastante. Vitor Birner, bem-vindo. Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Boa noite a você, ao Pedro, Calçad, Jansson, faz as fãs do esporte. Não acho o resultado uma surpresa, não havia surpresas possíveis de resultados nessa partida, porque, lembrando uma coisa que o Jean disse em outro programa, na última edição do Linha, que temos seis candidatos com mais ou menos chances, chances maiores ou menores, e aí entraram em campo duas equipes. Uma tecnicamente mais capaz, cheia de problemas desde o início da temporada, e a outra que vem num bom momento, mas que individualmente, e é sempre bom lembrar isso, não tem a mesma qualidade do Flamengo. Nem perto da qualidade do Flamengo. E o Flamengo hoje fez coletivamente um bom jogo. Jogo bem encaixado, com os atacantes pelo lado fazendo recomposição, o Barrascaeta voltando ali para ajudar um pouquinho o meio de campo, o Gerson mais bem posicionado, um time que vai ficando cada vez mais com a cara do Tite. Não terminará o ano no nível que o Tite espera, ou que ele imagina que o time pode atingir, ou poderá atingir no outro ano, mas pode terminar uma equipe mais competitiva. Aí se aproveitou dos espaços, o Palmeiras deixou, venceu o jogo, facilita um pouco a difícil missão do Botafogo, ser campeão. O Botafogo continua sendo o único time, que depende de si, vale lembrar disso, para ser campeão, mas agora o jogo contra o Grêmio ficou ainda mais apimentado, vou dizer assim, né? Porque se o Grêmio ganhar, ele empata em pontos com o Botafogo, com o jogo a menos, deixa o Flamengo a três pontos, né? Ele, Grêmio e Flamengo ficam a três pontos. Não dá para descartar o Palmeiras da disputa pelo título, não dá para descartar o Bragantino, apesar da tabela muito difícil, e se o Atlético corre para o fora com menos chances, né? Para mim, mas de qualquer jeito também não dá para descartar. Então o campeonato continua aberto, ele continua imprevisível, e para aqueles que estavam empolgados, achando que agora o Botafogo não ganha mais, não sei o quê, bastou uma rodada para as teorias imutáveis de alguns serem destouradas, incluídas com muita facilidade, para o jogo da equipe tecnicamente superior à melhor equipe individualmente do campeonato. É, o Botafogo, para o Botafogo, o Botafogo vai entrar na conversa daqui a pouco, ou vai entrar constantemente, né? Quando a gente for analisar justamente a disputa pelo título. Os melhores resultados possíveis nessa noite aconteceram para o Botafogo, né? A derrota do Bragantino e a derrota do Palmeiras, que é, na matemática, o time mais perto dele, fora o Bragantino. Ou começou a noite sendo o time mais perto dele. Agora o Flamengo... Não quer dizer que a aproximação do Flamengo seja uma boa, mas... É isso, olhando para os pontos... Isso, olhando assim, rodada, rodada, recorte, recorte, a noite de hoje foi boa para o Botafogo. Pois é, boa noite, Paulo, boa noite, companheiros. E acho que hoje o Botafogo precisa olhar para isso, né? Quer dizer, o fato dele não ter sido superado por nenhum adversário hoje é uma grande notícia para o Botafogo, porque, enfim, a gente sabe a situação que o Botafogo vivia, a pressão e tudo mais. Mas é óbvio, né? E como lembrou o Birner, na segunda-feira, depois de Vasco e Botafogo, eu falei que, na minha opinião, eram seis candidatos a título. E citei justamente o Flamengo, porque eu falei... O Flamengo, que está todo mundo meio que descartando, porque está na sexta colocação, se ele vence o Palmeiras no Maracanã, que era, evidentemente, um resultado muito possível, ele se iguala ao Palmeiras em pontos perdidos. E foi o que aconteceu. Eu acho até que o jogo de hoje, de alguma maneira, traz mais do que os três pontos e esse empate com o Palmeiras nos pontos perdidos. Porque foi uma atuação muito boa, foi uma atuação convincente. E foi uma atuação, como disse o Birner, daquele time que tem, indiscutivelmente, o melhor elenco do Brasil. A gente fala isso há tanto tempo... Do continente. Que essa qualidade do elenco a gente não viu durante todo o ano de 2023. Só que a gente entra numa reta final de Campeonato Brasileiro absolutamente espetacular. Espetacular. Porque o Birner está a possibilidade do Grêmio vencer amanhã. Se o Grêmio vence amanhã, ele vai para 59 pontos. Os mesmos do Botafogo, os mesmos do Palmeiras, os mesmos potencialmente do Flamengo, que tem um jogo a menos e que se vence o Bragantino também vai a 59. O próprio Bragantino tem um jogo a menos e está com 58. Então é uma loucura esse campeonato. O empate amanhã é ruim para o Grêmio e para o Botafogo. O jogo vai ser... Alguém tem que ganhar o jogo. O jogo tende a ser muito bom. Eu acho que está todo mundo olhando para o que aconteceu hoje. Os candidatos ao título que olham para o que aconteceu hoje se animam demais, se empolgam demais com os jogos de amanhã. Até mesmo o Botafogo. Agora, repito. O Flamengo, ele se empolga além dos três pontos, por causas além dos três pontos. Pela quantidade de bons jogadores que tem, e aí não dá para comparar com absolutamente ninguém. Pelo bom jogo que fez hoje e pelo fato de fazer das suas próximas seis partidas, quatro em casa e duas fora. Ninguém, de todos os candidatos ao título, mesmo os que ainda jogam amanhã, ninguém tem quatro jogos para fazer em casa. Só o Flamengo tem quatro jogos para fazer em casa. Atlético tem três jogos para fazer em casa, Grêmio três, Bragantino três, Palmeiras três, Botafogo três. O Flamengo faz quatro jogos em casa. Então, é um campeonato que pega fogo e querer ficar fazendo previsão aqui sobre favorito ou não favorito, eu acho que nesse momento não dá mais. Não dá nem para dizer quem está jogando o melhor futebol dos candidatos. É, e exatamente, é um exercício de adivinhação. Esse é o ponto, né? Porque até hoje era o Palmeiras, pelas rodadas mais recentes. Paulo Calçade, bem-vindo. Olá, Andrade, companheiros, para você que nos assiste. O futebol brasileiro não é para amadores, mas como está cheio deles, a gente tem um campeonato sensacional. No final, a gente não sabe quem vai cair, dois sim, mas duas vagas ainda abertas e um monte de gente disputando o título, faltando cinco, seis ou sete rodadas. Depende do time. O mais legal aí é que no finalzinho do campeonato a gente viu um Flamengo que tem um piloto. O avião do Flamengo, o ano todo ele viajou sem piloto. Perfeito. Assim, os passageiros estavam no comando, os passageiros são jogadores. Aí apareceu um piloto ali e a gente poderia estar dizendo aqui agora, uma vitória do Palmeiras seria anormal ou não? Também é o trabalho de 1.100 dias de Abel Ferreira no Palmeiras contra 30 dias de Tite no Flamengo. E a história é totalmente inversa. Ela tem 30 dias do Tite, vencendo 1.100 do Abel. Isso eu estou falando do tempo, tempo de amadurecimento do trabalho. É que, o óbvio, o elenco é tão bom e tão forte que sempre uma gotinha de organização e um piloto que aparece ali para pilotar o avião, as coisas mudam radicalmente. E mudaram como? O Arrascaeta... Será que o Arrascaeta vai jogar a partir de agora, marcando como marcou hoje? Porque assim, o Arrascaeta era abandonado no centro do campo. No momento que o time se retraía, ele ficava ao lado do centro avante da vez. Ou era o Gabigol, ou era o Pedro, e não voltava. Ele fazia aquela sombra na saída de bola. O que fez o Tite? Linha de quatro, tradicional que ele gosta, ele curte. Cinco jogadores no meio de campo. Você tem Luiz Araújo, você tem Cebolinha. E esses caras querem lugar no time, né? Então, se você pediu para correr, eles correm. Aí, no centro do campo, um tripé. Com o Gerson e o Arrascaeta. Gerson pega o lado esquerdo, Arrascaeta marca a saída de bola do Palmeiras no lado esquerdo do Palmeiras, direito do Flamengo. Com o Luiz Araújo. Então, a bola não saía com o Piqueireis. Não dava para armar o time. O time estava congestionado. Tinha muita gente. Tinha que achar o Veiga. Cadê o Veiga? Tem o Pulgar em cima de trás. O Pulgar ali. O Pulgar era o homem do Veiga. Aliás, o Pedro Falante ficou que partida do Pulgar. Foi tão bem. E no momento da saída, o Gerson vem receber. O Pulgar está adiantado. O Pulgar dá um passe maravilhoso para o gol do Pedro. Então, foi um Flamengo tão bem ajustado e tão bem trabalhado. Estou falando do trabalho do treinador. E tão bem representado pelos jogadores em campo. Deu gosto de ver. Foi um partidaço. Você, rubro-negro, tem que se perguntar. Esse Flamengo já mostrou o que é capaz. Tem que ter a mesma vontade sempre. Mesmo trocando jogadores, tem que ter. A organização do Flamengo foi perfeita. E daqui a pouquinho a gente vai mostrar três gols para mostrar um pouco desse Flamengo que entendeu o Palmeiras e o que o Palmeiras não conseguiu arrumar em relação ao jogo contra o Botafogo. E quando você fala de dedo do treinador, a movimentação do primeiro gol, que é o passe do Pulgar para o Pedro, ela para mim tem dedo do treinador porque tem uma dinâmica ali. O Pulgar quase que inverte com o Gerson. O Gerson vem, que não é dele, e o Pulgar avança como ele faz muitas vezes. E não é uma dinâmica natural desse Flamengo ao longo do ano. Essa movimentação do Pulgar com o Jatão me parece, é até bom ouvir o título depois, mas me parece que é algo pedido. Porque o Flamengo começa a dificultar para o Palmeiras, o início do jogo para mim é parelho. O Flamengo começa a dificultar quando os caras começam a sair de posição. E quando eles começam a desencaixar. Porque o Palmeiras tinha até um bom encaixe no início. As duas linhas de quatro, o Gomes pela direita, o Mike numa segunda linha. E quando começa a desencaixar, a movimentar os caras da frente, esse desencaixe do Pulgar, aí o Pulgar saca a bola no pé. E a gente comentava na redação, eu estava falando com o Vitor, o Pulgar é o cara que em qualquer momento do ano, ou o técnico é ruim, ou o time não está bem, ou está pressionado, ou não ganha decisão, ele está jogando bem. Ele está jogando bem. E agora é o que o Calça falou, né? Botou um piloto ali, tem qualidade, aí você vai potencializar. E quando ele inverte, se eu não me engano, é o Zé Rafael. É o Zé Rafael que fica nessa. O Veiga veio para acompanhar, que estaria um pouco mais na frente, o Zé Rafael não acompanha. Esse desencaixe ali para mim, dos 15, 20 minutos, se eu não me engano, do primeiro tempo, começou a dificultar o Palmeiras. E aí depois do gol, o Palmeiras se desequilibrou. Aí eu vi um Palmeiras bem superior. E aí para mim tem um dedinho ali, porque não é um movimento natural desse Flamengo, igual que vem sendo repetido ao longo do ano. Me parece que foi um ajuste ali do Tite, até no primeiro tempo, talvez, eu não sei se ele tinha conversado. Mas tem uma inversão ali, para mim, o desencaixe no primeiro tempo dificulta bastante a vida do Palmeiras. Uma coisa que parece, a gente precisa esperar um pouco mais para saber que está mudando, é o ambiente interno do Flamengo. Que foi o grande desafio da equipe na temporada. Porque, para os jogadores executarem a ideia do técnico, eles precisam entender, para eles entenderem, eles precisam entrar em campo pensando no que os técnicos pedem. E respeitando o que os técnicos pedem. Entendendo que existe alguém ali que estudou. Aceitando, respeitando. Eu vou fazer. Que, inclusive, não é só o técnico. É equipe de análise de desempenho, que estuda os adversários. Tem um monte de gente trabalhando com o técnico na preparação da ideia que vai ser implementada. E quando você tem um time da qualidade do Flamengo, você não pode ter um volante que fica muito, o outro constrói, o atacante que só joga de um lado e não sei o quê. Você precisa ter um time em que os jogadores joguem. Porque o Flamengo, ele é, tecnicamente, com a bola. E quando a gente faz os elogios ao elenco, é com a bola. Sem a bola, é equipes que você pode comparar com o Flamengo. Equipes que têm a capacidade de marcação do Flamengo individualmente. O Flamengo, inclusive, abre mão um pouco disso para ter jogadores mais técnicos. Eu só te citar, por exemplo, a Rascaeta. Será que a Rascaeta vai passar a marcar dessa forma em toda temporada? E no ano que vem, caso continue? Porque eu fico me perguntando se o Flamengo vai começar a temporada com o elenco muito parecido. se vai sair um jogador, se vão sair dois jogadores. Porque, no final das contas, isso tem sido o problema do Flamengo. Não tem sido a capacidade individual, não tem sido o potencial. Tem sido a manutenção do grupo dos jogadores enormes que o clube tem. Hoje foi um jogo que os jogadores grandes que começaram jogando mostraram que querem ficar. Porque eu tenho avaliado, respeitosamente, é uma metáfora, esse período do Tite, de adaptação, de tentativa de classificação a libertadores e, quem sabe, de entrada na disputa pelo título brasileiro, como uma grande peneira. Os jogadores nem agora mostrarem que eles estão a fim de ouvir o que o técnico quer dizer, se tentarem entender o treinador, se mostrarem no dia a dia, não é só no jogo, comprometimento, para que a equipe consiga jogar melhor as partidas, não servem para o ano que vem. Então, por exemplo, Pedro estava desmotivado. É outro jogador, esse jogador do Tite. A Rascaeta, jogar muito com a bola. Sem a bola, sabe? Passar muito tempo machucado e aí não sei como era a questão do empenho na recuperação do dia a dia. Porque você não pode ter um jogador que você vai jogar com a bola. Esse cara que jogava com a bola é o Messi no ápice da forma. É o Cristiano. Ninguém mais. Até o Haaland ajuda na marcação no City. Obviamente que não é o principal marcado, mas ajuda na marcação. Então, isso não existe mais. Então, o Flamengo não pode se dar o luxo de ter jogadores que atuem só com a bola, mesmo sendo grandes jogadores. E eu acho que com o Tite, isso parece que está começando a mudar. Tomando gol de tudo que é jeito. Você não vai ganhar título. Se você citou um clube, quem quiser olhar, vai olhar os títulos recentes. Se não é a melhor defesa do campeonato, é a segunda. Por um gol, por dois. Então, assim, para ganhar título. E é o clube, é o time mais ofensivo da liga. O Manchester City. Então, você pode ser super ofensivo e defender bem também. Resumindo o futebol, atacar e defender com máxima eficiência. Ponto final. Está resumido o futebol. Você conseguir fazer isso, não precisa de muita teoria. Hoje, o Flamengo atacou e defendeu com máxima eficiência. A ponto do Palmeiras acertar uma única bola. Só daqui a pouquinho vai sentar o Abel, tá? Então, daqui a pouquinho também conhecido como agora. Então, vamos ouvir. E aí, Abel Ferreira. Abel Ferreira vai chorar. Vai falar de arbitragem. Ih, porque é arbitragem isso, arbitragem aqui. Deixa o Abel Ferreira falar pra lá. Vitória incontestável do Flamengo. Baile do Flamengo pra cima do Palmeiras. Flamengo botou o Palmeiras na roda. Pá, 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 pá. 3 a 0. Sem fazer força. Aliás, fazendo muita força. Porque os jogadores do Flamengo guerrearam dentro de campo. Foram verdadeiros batalhadores pela bola. Brigando palmo a palmo pela bola. Luiz Araújo. Cebolinha. O que o Pulgar jogou é brincadeira. Passa com a parte externa do pé lá pro Pedro fazer o gol. Né? Todo mundo jogou uma brincadeira no Flamengo hoje. Pedro fazendo o gol também. Né? O Gerson discreto aí, mas boa atuação também. O goleiro Rossi, né? Você vê ali como ele é seguro no gol. E também dando passe longo, né? Quebrando aquelas bolas lá nos atacantes do Flamengo. Bem bacana. Mateuzinho, mas uma partida segura. Ayrton Lucas guerreando pela bola. A zaga do Flamengo segura. Conseguiu anular o Hendrick. É difícil marcar pra caramba. Muito bom jogador o Hendrick, né? Você tem aí o Rafael Veiga anulado no jogo. O time do Palmeiras foi anulado pelo Flamengo. O Flamengo jogou demais. Passou o carro, atropelou e é merecedor dos três pontos conquistados na casa do Palmeiras, no Allianz Parque hoje, depois desse 3x0 maravilhoso. De uma vez que o Flamengo meteu 3x0 no Palmeiras, foi com o Mr. Jorge Jesus. Pra você ter uma noção, né? Com aquele time memorável, histórico do Flamengo, no Maracanã. Né? O Flamengo foi lá e meteu 3x0. O Arrascaeta fez gol, o Gabigol fez gol nessa oportunidade. Dois gols. Teve um gol de pênalti do Gabriel também, né? Se eu não me engano. Então, assim, teve um gol de cavadinha do Gabigol. Teve um gol que o Bruno Henrique cruza a bola pro Derrascaeta. O Derrascaeta cabeceia a bola, manda pro fundo do barbante também. Então, assim, baita jogo do Flamengo. Baita atuação do Flamengo pra gente, sabe? E que eles apresentem esse futebol nos outros jogos. Bragantino em casa, vai ser difícil. Perdeu pro São Paulo hoje, mas vai ser difícil. Tem que ganhar, né? Já dá pra pensar em título de novo. Voltou, meu amigo. Voltamos a acreditar. Se ganha do Santos, né? Já tava empatado em pontos com o Botafogo. O Botafogo joga aí na quinta-feira. Vai ter um jogo difícil com o Grêmio. O Grêmio é o quarto colocado do campeonato. Não é um... Não tá de bobeira. O Grêmio também. Vamos ver, né? O que o Flamengo vai arrumar nesse jogo aí. O que o Botafogo, né? Vamos secar o Botafogo, né? Você que tá aí, dá aquela moral. Se inscreva no canal, assina o sino, deixa o like. Tamo junto. Saudações, rubro-negras.